Agora, na Educativa 104, Cultura Caipira, com Douglas Barbosa. Curiosidades daqui! Tereré, bebida típica do Mato Grosso do Sul, tem suas origens no Paraguai e entre os índios guaranis que também habitavam algumas regiões do Brasil. Algumas versões da história contam que a erva mate recebeu seu nome da palavra guarani maiti, que significa abóbora, que faz referência ao recipiente onde a erva era colocada. No Paraguai, afirma-se que o costume de tomar o Tereré começou durante a Guerra do Chaco contra a Bolívia. Como os soldados não podiam fazer fogo para aquecer a água, pois se acendessem uma fogueira seriam descobertos, passaram a tomar o mate com água fria. Independente da origem e versão, o Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado do Brasil a conhecer a bebida e onde certamente o Tereré é mais consumido no país. Douglas Barbosa, do culturacaipira.com Esse foi o Cultura Caipira, uma parceria, culturacaipira.com, TV e Rádio Educativa e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a voz da nossa gente.